A prova do Enem teve duração de cinco horas. Os estudantes só foram autorizados a deixar os locais de aplicação a partir das seis e meia da noite. O tema da redação deste ano foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Gabriel, que está tentando passar em medicina, gostou do tema da redação. É um tema muito interessante e legal a abordar no Enem, até para os estudantes mesmo, eles verem o lado do estudante. Eu creio que todo mundo presenciou alguma coisa ou tem alguma coisa para relatar na redação. Em Goiás, 210 mil estudantes se inscreveram no exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, informou que deste total, mais de 124 mil são mulheres e pouco mais de 84 mil são homens. Segundo o governo do estado, 63% dos inscritos compareceram nos locais de prova. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Goiânia acompanhando a aplicação do exame. Ele fez um balanço do Enem em todo o Brasil. Em termos gerais, foi muito bom. Todas as ações judiciais que nós fomos alvos para impedir o Enem, nós fomos vitoriosos. A única exceção, mas foi ainda uma conversa e um acordo, foi com a Amazonas. O governo federal, o MEC, o governo Jair Bolsonaro, foi insensível àquilo que está acontecendo no Amazonas. E nós não tínhamos outra alternativa, se não se solidarizar com o povo do Amazonas. Os 160 mil alunos de Amazonas e transferimos o exame para o dia 23 e 24 de fevereiro, que já é previsto. As provas deste primeiro dia foram as de linguagem, ciências humanas e redação. A segunda etapa será domingo que vem, dia 24 de janeiro, com as provas de ciências humanas e matemática. A estudante Larissa confirmou que todos seguiram os protocolos de segurança por causa da Covid-19. Teve distanciamento, a gente pulou uma cadeira por aluno e os banheiros estavam limpos, tinha álcool em gel disponível a todo momento, bebedouro estava limpo também, estava tudo limpinho, organizado. Se a gente precisava sair, eles deixavam, a gente tinha o nosso álcool em gel também. Estava tudo limpo, organizado, da forma que o Ministério pediu.